Agora sim, deixa eu conversar com a Ingrid Rocha. Ingrid, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rude. Tudo sim com você. Ótimo, ótimo. Agora conseguimos te ver bem, conseguimos te ouvir bem. E eu estava falando justamente que para comprar um material escolar não vai ter jeito. Vai ter que gastar a sala de sapato, vai ter que rodar a cidade, vai ter que bater em porta em porta para pesquisar e quem sabe conseguir economizar, né? Isso, Rude. O Procon fez uma pesquisa aqui em Campo Grande para ver qual é a variação dos preços dos produtos de materiais escolares aqui na capital e encontrou um produto que estava com uma variação de mais de mil por cento. Esse produto trata-se de um apontador de lápis que em uma loja, ele é encontrado aqui em Campo Grande a 35 centavos e em outra papelaria ele está por 4 reais e 10 centavos. A menor variação foi de uma cola, 2,53%. Em um estabelecimento essa cola custa 1 real e 90 centavos e em outro 1 real e 95 centavos. O Procon analisou aí 164 itens de materiais escolares aqui em Campo Grande e perceberam que de 2020 para 2021, 128 itens tiveram aumento aqui na capital e 28 tiveram redução. O maior aumento foi do giz de cera, teve um aumento de mais de 50%, foram praticamente 60% de aumento em relação ao giz de cera e a maior queda de preço foi do lápis de cor, teve uma redução de 37% aqui em Campo Grande. E por falar em aumento, em 2022, a previsão é que os materiais escolares fiquem até 30% mais caros no Brasil devido à inflação e a alta do dólar. Os dados são da Associação Brasileira de Fabricantes e Importados de Artigos Escolares. Então, Rude, tem previsão de aumento em relação aos preços dos materiais escolares em 2022 e a orientação é que as pessoas realmente façam uma pesquisa. O aumento já é real, já é algo esperado, 30% mais caro, só o salário que não aumenta 30%, né? Imagina um aumento 30% assim numa pancada de um ano para o outro seria uma boa, né? Mas os produtos aumentam a cada mês, está difícil. Não vai ter jeito, tem que bater perna, tem que pesquisar, tem que chorar desconto, tem que parcelar. Enfim, como o brasileiro sempre faz, tem que se virar, né, minha querida? Exatamente, tem que dar um jeito, né, Rude? Muito obrigado, um forte abraço para você, tá bom? E vamos que vamos! Obrigada, um ótimo dia a todos! Valeu, tá aí a Ingrid Rocha, minha queridíssima, simpatíssima.